Música Então gente, a gente tá aqui ó, preparando tudo com muito carinho, tudo muito especial, a live da tropa do 7LC. Quem representa o funk de BH? Então vem aqui que vai ser a melhor live de todas. Música E aí família, mais uma making of e hoje é um pouquinho diferente, viu? É a making of da live da tropa do 7LC e o bagulho vai ficar doido, tá? O bagulho tá de verdade, é a tropa do 7, vai ter o 7 do DJ Caio, tá? 700 mil. 700 mil. Até o vídeo chegar aí na rapaziada, já vai dar dois. Prometo. Dá o menorzinho, dá o papo. Qualquer um. Fala, susto. Eu vou te falar ali. Fala o que é que faz isso. Aí, Elerquino, dá o papo, dá o papo. Você é cabulosa. O bagulho de quem? Quem vai ter hoje aí? Hoje vai ter uma live cabulosa. Então eu quero ver geral, geral, se inscrever no canal na tropa do 7 DLC. Então já vai, se inscreve, porque a estrutura tá muito foda, só com os melhores talentos. Então se inscreve. Vai falar tropinha, se inscreva no canal, já ative o sino de casa, pra não perder nenhum conteúdo, tá ligado? É o irmão da menina. É a tropa. Vai dar pesado. Ricardo Tardaro, entreguiu o tropinho. Hoje live solidário da tropa do 7 DLC. Acompanha um pouquinho do make-up e já abraçando os acessos da tropa do 7 DLC. Vão me ajudar. Se o bem do próximo é sempre bom. Tamo, tchau. 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 E aí, tropa. Para quem ainda não conhece o canal da tropa em geral, se inscreve, tá ligado? Ative o sino de notificação, deixa o seu like, tá pesado, mano. Para mim, que eu, pesadaço. E hoje vai rolar lives da tropa do 7 DLC. Então acompanhem que credo Para você que ainda não é inscrito no canal Ativa a notificação sempre Você vai estar sempre por dentro da troca do 7LC Demorou minha família? Logo menos já tem novidade aí Chousadas para você Música Vai falar algo? Vai falar algo, entendeu o que dizer, tropa? Só se inscreve no canal da tropa do 7LC aí, ó. Porque a live vai estar o aço. A rapaziada tá toda presente, a tropa tá toda aí. O bagulho é isso mesmo, tropa. Tamo junto, salve, salve. Bom, tchau, bravo. Olha a bateria. Fala comigo. Olha o papo, Kai. Live da tropa, hein? Bola, família. MP.